Salve, salve! Eu sou o Oberon e você está acompanhando a coluna Consciência Prânica. Agora vem uma questão de um amigo que teve há pouco numa palestra em Florianópolis, o Nando, e ele traz a questão de que ele está querendo investigar mais sobre os Vedas, quer ter mais contato com os Vedas. Eu acredito que a forma mais didática de entrar em contato com os Vedas é pelo Bhagavad Gita, pelos ensinamentos de Krishna para Arjuna. A gente vai ter muito contato com os Vedas a partir dos Upanishads. Então os Upanishads traz, digamos que um resumo, uma parte mais filosófica, aplicativa, dentro desse estudo aprofundado do reconhecimento da natureza do ser, do si mesmo, da nossa natureza divina e o nosso estado de felicidade natural a partir do reconhecimento da nossa própria natureza, Satitananda. Então, tendo acesso a essas duas literaturas, eu acho que dá uma boa base para a gente entender os Vedas. Às vezes a gente olha um livro, por exemplo, do Bhagavad Gita e vê aquele calhamaço de folhas e fala nossa, não vou dar conta. Aí a gente abre e tem um monte de letras, de palavras que tem o significado, e aí tem o escrito em sânscrito, e aí tem a transliteração, e aí tem uma interpretação, e aí tem a tradução e às vezes não fica fluido. Para quem está estudando, esse modelo é super didático, até para a gente aproximar mais do entendimento do sânscrito mesmo. Então está ali, palavra por palavra. Mas se você quer ter o diálogo mais fluido, existem traduções bem pequenininhas, bem acessíveis. Por exemplo, da editora Pensamento, tem um muito bom, especialmente a introdução, eu gosto muito. Tem o livro comentado e traduzido pelo Alberto Roden, que eu gosto bastante também. Mas tem grandes comentários e grandes traduções, como por exemplo, a da Glória Arieira, que dá para adquirir pelo site dela e aproxima bastante. Sobre os Upanishads, não são tantas as traduções que tem, mas tem alguns livros. Se você procurar os Upanishads, vai ter um conteúdo bem bacana já traduzido para o português. Agora só não me ocorre o nome do autor, mas é bem lindo, aproxima bastante a ideia dessa coisa de estar aos pés do mestre e bebendo da fonte. Então, para se aproximar, eu recomendo essas duas literaturas, que são bem profundas e trazem bastante o conteúdo védico. Namastê, gratidão.